A nossa terceira semana aqui na Alemanha, teve uma semana de treino boa, nós conseguimos screens com muitos times de LCS e times bons daqui que estão jogando os playoffs, então a gente conseguiu dar realmente uma testada no nosso nível, conseguiu ver o quanto a gente evoluiu também até agora. O que eu posso dizer é que a nossa evolução está sendo grande, a gente está percebendo a cada dia pontos para evoluir e a gente jogou contra os times fortes da Europa, eles nos punem por coisas que nem outros times puniam no Brasil e acho que também coisas que nem os times Nordicards iriam punir a gente, então a gente está conseguindo evoluir individualmente em time, comparado ao time que chegou aqui, a gente hoje é, sei lá, duas, três vezes melhor, a gente está 200% do nosso nível do Brasil. Essa semana a gente treinou com alguns times bem importantes da LCS, no começo a gente tomou uma surra, foi bem difícil, essa semana a gente já conseguiu mostrar uma melhora considerável, estou rindo que eles levariam fácil no começo do bootcamp, hoje a gente está conseguindo meio que prever as rotações deles já. A gente pôde ver o que a gente, o que a gente já evoluiu desde o início e o que a gente ainda tem que evoluir, quando a gente chegou aqui, a gente sofreia muito no early game, tipo muito mesmo, o Revolta estava no level 4, enquanto o Jardim estava no level 7, só apanhava, e isso tinha muito a ver com como as lanes jogavam, como a gente trabalhava com ele. Agora, passadas três semanas, a gente está muito melhor, a gente já dá match no early game deles, até ganha early game muito frequentemente, mas a gente ainda tem um pouco para trabalhar em relação a controle de mapa mesmo, os times são muito bons aqui, a gente ainda tem que trabalhar nessa área, e ainda tem que melhorar no early game também, mas eu acho que a gente já está em um nível bom para poder ganhar wide card, então é isso. as quais foram as coisas mais importantes, e então, as nós conseguimos melhorar e melhorar, se nós chegamos ao nosso nível mais alto, talvez não precisamos explicar essas coisas mais muito, mas... se a gente for fazer os games da Valor, a gente vai fazer nenhum jogo. A gente vai começar a fazer nada. A gente vai ficar tão jackando, conversando, e a gente vai fazer nada. A gente vai melhorar, ele falou muito. A gente vem treinando também com os times das engenharias do Edcard, a gente precisa de informações deles e eles ainda estão no meio do campeonato, então é bom para os dois lados e no início os jogos estavam indo bem e à medida que as semanas foram passando a gente foi evoluindo, cada vez a gente foi aprendendo mais como eles jogam e conseguindo jogar de maneira, achar maneiras mais fáceis de jogar contra eles. Nos guardcarts passados a gente não conseguia nenhuma informação basicamente deles, dos treinos que a gente conseguiu até agora, a gente está conseguindo mostrar uma superioridade bem grande em relação a eles, talvez seja porque eles não levam tão a sério o treino e tudo mais, mas eu acho que a gente está bem melhor que eles no momento, não dá para dizer que a gente vai estar melhor que eles no Edcard, até porque não rolou a final deles e tudo mais ainda. A gente jogou com a grande maioria dos times das regiões Edcard que treinam na Europa, independente do time que ganhar, a gente já tem uma ideia de quem a gente vai enfrentar e a gente já tem uma base boa de informações para estudar eles, então eu diria que tudo isso foi muito bom para a gente. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.